Calma, calma rapaziada, ainda o vídeo começou se queria lembrar, não se esqueça de entrar no grupo do Roblox do canal, o link tá na descrição do vídeo Toda semana tá sendo adicionado a skin do seu anime favorito, então entra lá cara, compre sua skin e me ajude a continuar a produzir conteúdo aqui no Youtube, beleza? E não se esqueça de virar membro que isso te ajuda pra caramba Agora o próprio vídeo que aí tá muito da hora, bora lá E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gênero aqui pra mais um vídeo no canal No vídeo hoje pessoal, tamo aqui dentro do Anime Taps Ele que é um jogo novo aqui no Roblox, bem semelhante ao Anime Fighter Simulator Cara, e que mano, tá muito, muito divertido Tanto pelo seu diferencial, que em si é bem da hora, como o autoclique, que é livre, cara Tu não precisa tá batendo em nada, pelo que eu entendi até agora no momento, não tem que bater em nada, tá ligado? E também outras diferenças que são os personagens, cara Olha isso aqui, velho, isso aqui é o Lemillion aqui de Boku no Hero, cara Isso é muito massa E obviamente eu peguei e comecei a jogar o jogo aqui há pouquíssimo tempo Comecei a jogar o jogo apenas há meia hora, né? E como o pessoal do público acabou me dizendo, os códigos desse jogo são muito, muito bons, cara Códigos esses que eu vou tá passando todos eles aqui hoje pra vocês Lembrando que o total já tá no título do vídeo, possivelmente E obviamente vai testar cada um deles pra pegar os pets aqui Que eu vou tá ensinando pra vocês um pouco sobre esses pets aqui E ver um pouco mais do game, porque mano, tá muito da hora Que por sinal, cara, pega aqui logo Eu vou pegar aqui e logo colocar aqui, ó, mais Rabbid aqui Pra no caso te ganhar mais, mais ainda por click, cara Olha isso aí, velho Um click me deu quase um K já Isso aqui, tipo, anteriormente tava dando do cada click Um, então, 700 e pouco pra meia hora Eu acredito que seja muito, né, cara? Tem até isso aqui por sinal, que eu não sei Eu tô tentando compreender um pouco mais do jogo, porque em si, como eu acabei de falar Eu sou bem inicial, então em si, é algo bem, bem, bem começo pra mim Eu tô aprendendo bastante do game, tanto que eu tô bem free to play Eu não comprei nada ainda, tá? Eu não comprei nenhuma Game Pass Eu tô zerado aqui de Game Pass, de Robux gastado no game Eu tô apenas tentando aprender um pouco Tem até a área de upgrades aqui, cara, que eu tô tentando ver aqui Olha! A área de upgrades estão... Ah, mas é 10G, né, cara? Então eu posso aumentar meus steps aqui Ah, eu posso aumentar aqui Opa, isso é da hora, cara Eu não sabia que era aqui, mas da hora Então a gente vai ver isso aqui um pouco nesse vídeo Lembrando, pessoal, eu ainda vou passar os códigos novos pra vocês E que já lembra, cara, não esquece de deixar o seu like Compartilha pra geral, cara E se você for novo, se inscreva Logo logo o canal bate esse 90, cara, de inscrito Então se inscreve aí, tá, rapaziada? E, obviamente, ver o vídeo até o final Que a gente vai testar cada um deles E ver o que cada um dos pets aqui E itens que vai estar conseguindo, vai estar fazendo Eu vou estar falando o que cada código vai estar fazendo Antes de utilizá-lo, ok? Então fica até o final do vídeo aí, ok, rapaziada? Mas bora lá, sem enrolação Bora testar cada um deles aqui com vocês Vem aqui no Twitter, né, cara, que é aqui que a gente coloca Cada um dos códigos, porque aqui tá até o nome do Cara do Twitter aqui, que no caso Acho que é a criadora do jogo, né Que no caso é follow O EFO develop for código No caso, acho que a gente tem que fazer parte aqui do grupo Até por sinal, acho que eu vou entrar depois nesse grupo Pra ver, cara, como é que tá funcionando, cara Vou até fazer isso agora, na verdade Vou dar um corte rapidinho, pessoal E bora entrar nesse grupo aqui do Roblox Só pra confirmar caso algum código necessite Está nesse grupo Então, corte rápido, bora Beleza, pessoal, vou ter aqui A gente já pegou, já entrou lá no grupo Só pra confirmar, né, cara Porque vai saber, né Tem jogo que real pede pra gente entrar no grupo Pra poder utilizar código Então é bom sempre estar dentro deles, ok Mas, agora, sem enrolação Bora testar cada um deles Eu vou testar na lista que eu tô pegando aqui, tá, cara Eu lembrei de deixar o site na descrição Mas vai ser colocado do mesmo jeito que eu Que vai estar funcionando tranquilo, tá, cara Lembrando, se algum apareceu algum aviso Eu vou explicar os que eu já utilizei No caso, os que eu utilizei foi o do Gon, tá Que eu vou falar qual que é, tá E o do Toadboy Foi apenas os únicos que eu utilizei Também eu utilizei o do Ghost, tá Que é um código também que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Mas, bora lá Primeiro, qualquer questão é esse aqui, rapaziada Juzo Pelo que tá escrito aqui Ele vai estar nos dando aqui mais um pet Então, utiliza, cara Aí, ó Deu um novo pet Bora ver qual pet que é, cara Aqui, né Ah, é uma pet de Halloween, velho Que da hora Pera aí, então, pera aí Desequipa aqui tudo, né, cara Eu quero ver como que é essa pet de Halloween, velho Cadê? Equipa aqui, Juzo Ela é melhor Ela é melhor que os meus, cara Isso é ótimo, velho Olha aqui, ó Bem bonitinho, né, cara E ela, obviamente, vai dar aqui, no caso O efeito de clique Pra gente, se a gente colocar aqui agora Os que a gente tem mais forte Como aqui o Lemilion, né, cara Que é bem fortinho o meu aqui Lemilion aqui E o Toad Boy Já aumentou pra caramba, cara Muito bom, velho Eu gostei o primeiro aí Bem bonitinho, por sinal, né, cara Spook Juice É sempre bom guardar Eu não vou vender nenhum deles, cara Tentar deixar o máximo aí guardado Beleza? Vamos lá, bora lá Continuando aqui, rapaziada O do código que a gente tem que passar pra vocês aqui É esse aqui O Ghost, cara Eu já utilizei ele Então já vai aparecer que eu já utilizei E pelo que tá escrito aqui, cara Até pegar e traduzir Caso eu não fale errado, né Pra vocês, cara Ele vai dar, no caso, dar pra gente um cursor fantasma No caso, eu não entendi muito bem Ah, no caso Ah, o efeito Deve ter algum efeito Eu acho que esse efeito é universal No caso, esse que aparece aqui no canto Por exemplo, que eu tô Tá no meu teclado aqui, ó Fica aparecendo ali a tecla Indo pra lá, né E também tem o que fica bem No nosso personagem Então eu acho que Acredito que esse que fica Saindo do nosso personagem Seja universal, né, cara Na hora Se for isso é bem interessante, cara Na minha opinião, né Mas bora lá Continuar aqui, né, cara Temos aqui agora O código de Halloween, né, cara Que é esse código que a gente tem Mostrar pra vocês aqui, né Pegar aqui e voltar o site normalmente Só pra gente, né Já que tava tudo em inglês Mas bora lá, né, cara Agora aqui Voltando, temos aqui O código de Halloween, cara Que eu vou perguntar o próprio nome Halloween, né, cara Em questão Ele vai estar dando pra gente 575 taps E 65 de ien, tá, cara Eu acredito que isso seja aumentado, né No caso, o tap seja tanto de clique Até eu utilizar aqui, ó Exatamente, né, cara Como eu já tô com muito clique Então foi 500 e poucos cliques Deu só de uma vez E a mesma coisa pro ien, cara Tanto que eu vou até upar aqui novamente Aqui, né, cara Sempre upar aqui Cadê esse aqui mesmo Upa, né, cara O que é bastante Olha esse aí, cara 200, velho É muita coisa, velho Mas bora lá continuar então, né, rapaziada Pega aqui e continua O próximo que eu tenho passado pra vocês também É a mesma coisa Vai dar pra gente também 605 de ien e 500 e poucos aqui Teps No caso, são apertos Utilizei também, né, cara Quero o código aqui, ó Vou mostrar pra você novamente Até mostrou ali pra vocês, né Que é o código Full Metal O que, rapaziada Utilizei bem da hora pra gente, né, cara Até ver se dá pra upar Acho que não vai dar, né, cara Deixa eu ver se tem algum interessante Se não, não tem Então, tem que pegar Até ver quanto que vai dar de click Vai dar bastante Então, deixa eu pegar aqui, cara Dar uns click rapidinho Só pra gente pegar logo 700 e poucos Aproveitar bastante dos códigos, tá, rapaziada Porque, obviamente Depois a gente vai ter que O passo sem eles Então é sempre bom Utilizar o máximo possível Mas é isso aí Em questão Ganhamos até mais alguns ien Que por sinal, cara Pega aqui, né E a gente upa aqui também, né O negócio de ien Que eu quero muito click, cara Nesse aqui Eu acredito que Se a gente pegar bastante click Vai ser bom, né, cara E temos também o luck Então, a gente tem que comentar Click luck, acredito eu Lembrando Se tu sabe alguma dica Comenta aí Que vai te ajudando bastante Ok, rapaziada Mas, bora lá então, velho O próximo que a gente tem Pra testar com vocês É um código que eu já utilizei Tá aqui na minha conta Que no caso é o NoFear Que o código vai estar dando Pra ti o Gon, tá, cara Como eu já falei Eu já tenho o Gon aqui No meus pets Que é esse carinha bem aqui Então, eu já utilizei o código Mas, utilizando Tu vai estar ganhando o Gon aí Que é bem interessante Pelo que eu vi É bem legal De estar tendo ele de começo, tá Mas, bora lá Continua aqui, temos outro código Que passar pra vocês Que é o código Brown, cara Eu não utilizei ele Então, utilizei Novo pet aí Rock Lee, né, cara Bora ver como que o Rock Lee é Ah, aqui não é o Rock Lee Equipe ele aqui, né, cara Dá pra equipar E tá aqui o Rock Lee, né, cara Ele vai dar pra gente Que os efeitos iniciais, né No caso, ele dá mais em É, 1.6 mais de em E um aqui De, no caso de Não, no caso de clique E um de em, né, cara Da hora Não deve ser tão bom, né, cara Mas como é código de bonequinho Acredito que eles não vão ser Tão bom de começo, né, cara Acho que o melhor Deve ser o de Halloween Realmente, como é mais recente Tá ligado Mas bora lá Código em questão Outro que a gente tem Pra utilizar É o código One Piece É aquele que tem sido Da atualização Então, utilizei, né, cara Aí, ó Deu até o Shopstick Eu não entendi isso aí Deve ser algum clique novo Mas bora lá One Piece, né, cara Vai dar pra gente Aí mais aqui Oitocentos e poucos cliques No caso, não Oitocentos steps, né, cara E quarenta de em Levando em conta Que também é multiplicador Ok, rapaziada Bora ver então, né, cara Só pra gente ver aqui Opa, cadê isso aqui Vai, qual que eu Opa, cara Isso aqui mesmo Vai, opa Ok E bora lá, cara Acho que tá utilizando Aqui pra vocês Outro que eu ia ter Passado pra vocês É o código de titã, tá, cara Que é um código Que bem vai dar pra gente Taps, no caso Ele vai dar aqui Mil cliques 64 de gen Utiliza aí, né, cara Bem da hora pra gente, velho Aí, ó Tamo com 3 milhões Ao invés de mil bastante, ok E agora Mais um código aqui No caso De boneco, cara Que a gente tem pra utilizar Que é o código Aqui em questão, cara Sleep, tá, rapaziada Utiliza aí Ele vai dando pra gente O Zenitsu Que no caso Tá dormindo, cara É isso? Cadê? O Zenitsu tá dormindo No caso É, exatamente, né, cara Como é que eu desequipo, cara Aqui, deixa eu ver É uma equipe Uma equipe Eu quero deixar apenas aqui Os que eu vou tá ganhando Depois eu coloco, tá, cara Mas aqui, ó Beleza, o Zenitsu, cara Bora ver como que ele é, né Bem fofinho novamente, né, cara Ele é outra versão Deve ser um Shiny Ou algo do tipo Ou uma versão normal de Halloween Acredito que seja de Halloween, né, cara Da hora Bem massa aí pra gente também, né, cara E agora Pelo de ser os códigos iniciais do game Código já lançado Tipo, há um bom tempinho, tá Que no caso É um código Sayajin Que vai dar pra gente aqui 250 de em, cara Massa, né, velho Colocar novamente lá pra você, né Que no caso É esse código aqui Sayajin, né, velho Utiliza aí Aqui, ó Colocar novamente Eu utilizei, né E agora Continuando aqui Temos aqui o código Power Up, cara Que vai dar pra gente 900 TEP Muito bom, né, cara Coloca aqui Power Up, né No caso Power Up, né, cara Acho que isso se fala, né Mas coloca novamente Ah, no caso Ele deu 900 Coins, cara Não, estranho, velho Ele deu TEP No caso Mas apareceu que foi Coin Eu acho que deve ter sido o Coin Realmente, né, cara Uma pena, né, velho Mas que Outra coisa de questão Que vai dar pra gente Mais um patch Que é o Gon Franks No caso Vou colocar aqui Acho que é assim que fala, né, cara Fir, no caso Utiliza o código Fir aí, né E bora ver aqui Como que esse Gon é No caso, né, cara Ah, é o Gon normal No caso, né, rapaziada Eu não sei se vai dar pra gente Ganhar ele, né Eu não sei Mas aqui, ó Pra vocês verem Bem fofinho novamente Cara, é muito bonitinho, cara Esses personagens Champions Acho que é Champions Que fala, né, cara Muito fofinho, velho Mas bora lá O penúltimo código Agora, rapaziada Mas nem por isso Menos importante Que é o código Todboy Utilizei também, né, cara Já utilizei E vai estar dando pra gente Também aquele No caso, o bonequinho Que eu mostrei no início do vídeo Que é um cogumelo Até mostrar pra você novamente E o último código Mas nem por isso Menos importante Código de lançamento Do game Que é o Release, cara Eu utilizei Mais de mil coins E pra quem tem alguma dúvida Cara, esse foro de boneco Que a gente conseguiu aqui Utilizando o código Ok, rapaziada Ver se eu coloco Se colocar ele aqui Não coloco, né Não der pra colocar, cara Pede pra gente ter Game Pass Mas no caso Foram esses personagens Bem aqui No caso, foi o Toad Boy O de Halloween, cara O Zenitsu O Gon E também aqui O nosso Gon Aqui no caso E o Rock Lee, tá, cara Foram no caso Esse total de 6 personagens Que a gente ganhou E também a gente ganhou Os efeitos aqui de Teps Que por sinal, cara Já coloco aqui novamente, né, cara Ok, beleza E ó Foi bastante, cara Que bom, velho Vai dar bastante coisa pra gente E mano, olha lá, velho 500 e pouco K Já é muita coisa, cara Mas no caso Esse foi o código novo, rapaziada Como eu falei pra vocês Eu vou tentar dar uma jogada Nesse game Tentar upar pra ele Até dar aqui Os últimos upgrades Aqui que a gente tem, cara Beleza Os CapTaps agora Tá no máximo, cara Muito bom Dá pra upar Finalmente? Não dá, né, velho Eu até upo aqui o Luck agora Porque a gente vai querer upar o Luck Pra o Pemento, né Tá pegando já os bonecos melhores Aqui no game Ok, rapaziada Mas foi esse vídeo, pessoal Muito obrigado Por ter visto até aqui Como eu falei pra vocês Comenta aí alguma dica Que você tenha pra dar pra mim Pra upar um pouco mais rápido No game Novamente, muito obrigado Pessoal aí que me ajudou Lá no server público O Real ajudou pra caramba As dicas que eles deram Aqui sobre os Taps Tá, cara Mas foi esse vídeo, pessoal Muito obrigado E eu vejo vocês Até o próximo vídeo De Anime Taps Aqui no canal Tamo junto E até a próxima, pessoal Fui Well, I was shopping For a new car Which one's me? A cool convertible Or an SUV Too bad I didn't know My credit was whack Cause now I'm driving off The lot in a huge Subcompact F-R-E-E That spells free CreditReport.com, baby Saw their ads on my TV Thought about going But was too lazy Now instead of looking Flying right